Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre provas da existência de Deus. Antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então, fechando os nossos olhos físicos e pedindo a companhia do nosso anjo da guarda que possa nos ajudar no nosso entendimento, para que possamos ser bons exemplos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. O tema da nossa aula, provas da existência de Deus. Segundo os Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As provas da existência de Deus são percebidas na criação e nas leis que a regem. A natureza é a prova concreta da existência de Deus. A resistência de Deus é comprovada não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. A água é uma substância que existe em grande quantidade em nosso planeta. É um líquido indispensável à vida dos seres vivos, como por exemplo, dos animais, vegetais, do homem. O amor a Deus deve ser demonstrado e sentido em todos os momentos de nossas vidas. E esse amor se traduz não só pela confiança que demonstramos sentir a Deus, como também pelo respeito e consideração por tudo que Ele criou. Deus é nosso Pai, nosso guia, nosso condutor. Quando pedimos alguma ajuda a Ele, nos esclarece com Sua luz, nos aquece no Seu amor, nos ajuda com o merecimento de cada um. Podemos demonstrar o nosso amor a Deus. Na família, como que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Ajudando os pais nos afazeres domésticos, cuidando dos irmãozinhos, obedecendo aos pais, respeitando as regras da casa, participando do evangelho no lar e na escola. Como podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Respeitando os colegas e professores e as demais pessoas que ali trabalham, não fazendo fofoca, dividindo os brinquedos, receber com carinho os colegas novos. E na natureza, como que podemos demonstrar o nosso amor a Deus na natureza? De um modo geral, todos trazemos dentro de nós a intuição, um sentimento íntimo da existência de Deus. Jesus, nosso Mestre, trouxe a mais elevada concepção de Deus. Ele apresentou-nos, Deus, como nosso Pai, amoroso e justo. Ele conversava diretamente com Deus e recebeu a missão de revelar suas leis para os homens. Nós iremos agora para a historinha. O nome da história, a existência de Deus. Oliveira era o dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior. Era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Um certo dia, estava ele fechando a farmácia, quando chegou uma criança aos prantos, dizendo que sua mãe estava passando mal e que, se ela não tomasse o remédio, logo iria morrer. Muito nervoso e, após a insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o remédio, mesmo no escuro. Entregou-a à criança que agradeceu e saiu dali às pressas. Muito depois, percebeu que havia entregado o remédio errado para a criança e, se aquela mãe o tomasse, seria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Gritou em desespero. E o tempo passava e nada acontecia. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e dizer que, se realmente existia um Deus, que não o deixasse passar por assassino. O tempo passava e ele, de joelhos, ficava pensando que a mulher poderia já estar morta e, certamente, ele teria de pagar por isso. Refletiu sobre suas intemperanças, sobre seu mau humor, principalmente sobre sua insensatez. De repente, sentiu uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar, deparou-se com a criança em prantos. Naquele momento, ficou desconsolado, mas tinha uma certeza. Deus, de fato, não existia. Já podia imaginar o que estava para lhe acontecer. O choro e o olhar triste daquela criança lhe atravessavam a alma. No entanto, como um lampejo de sabedoria, perguntou ao menino o que lhe havia acontecido. Então, aquela criança começou a dizer, Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que caí e quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me dar outro? Deus existe e te concede pelo teu nome. Ele sempre tem o melhor para você, por mais que as circunstâncias mostrem o contrário. Creia neste amor que é maior do que qualquer um dos seus problemas, mesmo que estes sejam grandes e difícil resolução. Creia na vida melhor que ele tem preparado para você. Creia neste amor. Bem, então, essa historinha, né, vem nos mostrar que realmente Deus existe. Apesar de algumas pessoas não acreditar na existência do nosso Pai misericordioso, né, Deus. Deus mostrou sua existência impedindo que a mulher tomasse o remédio errado e ajudando o farmacêutico, mesmo ele não crendo na existência de Deus. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.